Música Muito boa tarde a todos! Vamos agora para as principais notícias no Boletim Ponta Negra News. Um idoso morreu após ser atropelado por um carro na noite de sábado no bairro de Cidade da Esperança, Zona Oeste de Natal. Severino estava indo ao trabalho em uma moto quando foi surpreendido por um homem embriagado que invadiu a contramão e atingiu a vítima. Após o acidente, a polícia foi chamada e prendeu José Irã e já apresentava claros sintomas de embriaguez. O homem foi preso em flagrante. Dois homens morreram em um confronto a tiros com a polícia militar na noite de ontem, na vila de Ponta Negra, Zona Sul de Natal. Entre as armas apreendidas com suspeitos, foi encontrado um espada samurai. Os militares realizavam um patrulhamento de rotina no bairro quando foram recebidos a tiros ao se aproximarem dos suspeitos por volta das nove da noite. E o Rio Grande do Norte registrou 673 casos de Covid-19 confirmados nas últimas 24 horas. Nesses casos, também foi registrada uma morte nesse período. O Estado apresenta 87% da população vacinada com as duas doses contra a doença. Essas foram as informações de hoje. Voltamos amanhã com mais um Boletim para você. Até mais!